Ih, pegaram o Fiddle lá, e agora, hein? Joga pro melhor player da partida, eu mesmo. Ih, já não vou jogar lá. Eu pego o Gragas, será, mano? O que eu pego, hein? O Gragas é bom contra o Fiddle, eu só não queria ficar com 2 AP bruto. Bom, acho que meu time ficou melhor, né, mano? De draft, velho. Olha o CC deles, tá chato, hein, velho. Tá, o Fiddle começou de lixo e eu comecei sem, né? Fica na colocância. O Fiddle tá perdendo tempo, indo atrás do cacete. Pra quê, Fiddle? Você é bobo? Que cara bobo? Galera, eu vi que o Fiddle startou em cima, certo? O que vocês fariam no meu lugar tendo essa informação? Que o Fiddle startou de cima pra baixo e eu também. Eu já sei o que eu vou fazer, mas o que vocês fariam? Eu já tenho um plano aqui em mente, velho. Quietinho, eu tenho um plano, velho. Calma que meu plano acho que não vai funcionar muito, porque o Brauzão acabou de guardar. A Zoe guardou ali também. Então eu pego a Arongue. Eu ia ficar dando counter gank bot, agora eu boto a fé. Deixa não, double Arongueja aqui não. Aqui não, Francisco. Um Arongueja de boa, agora dois não. Fodeu, burocracia, mano. É foda, né, Vieno? Pior que é foda. Você tá tendo que resolver o quê lá, Vieno? É documento? Foda-se. Tô nem aí. Tô aqui, velho. Vai o Brau mesmo, família. Vai o Brau mesmo. É o que eu acertei. Vai nele. Obrigado. Já dá e vê esse cabeça de babão aí, ui. Tá coçando, dog. Eu tenho que dar B logo, senão eu vou perder a Arauto, bota a fé. E não vou fazer bota de tenacidade não, galera. Bota de dano mesmo, poucas e boas. Ganhamos um TP gratuito do Figo. Ó, se o Fido for kank, ele tá roubando meu head. Se ele for safado, ele tá no Arongueja. Se ele for bandido, ele vai apertar a R na minha aqui junto com a Zoe. Vamos ver. Beleza. Cão é que ele não é. Ai, puta puta, velho. Eu falei, mano. Eu falei, mano. Eu tô falando. Acho que eu não morro não, viado. Eu falei, velho. A leitura foi feita, velho. Tá vendo? Mas jogar a LOL, você tem que pensar assim, mano. Saca, velho. E um bagulho que eu adoro fazer, mano. Me amarro. Eu gosto de me colocar no lugar do cara, tá ligado? E tipo, o que eu faria no lugar dele, saca? Caralho, cadê meu R? O cara comeu meu R, mano. Mano, nem foder com o Brawl. Comeu meu R, velho. Pô, eu ia salvar. O Yoni ainda matava ele, tá ligado, velho. Caralho, os caras lá é poucas, hein, mano. Que eles já foram fazer Aralto na sequência, velho. Mas aí perderam várias barricadas bot, né. Nossa, olha onde o Fiddlestar, velho. Maníaco. Vai morrer, velho. Nossa, ficou fodido, hein, velho. Ai, ele tem Zonias. Calma, calma, Yoni. Calma, Yoni. Foggers. Ah, velho, acho que eu não vou frisar o wave do cara, não, velho. Vou pegar pra mim mesmo, e é isso. Tchau, obrigado. Merda, minha play era bot, hein, mano. Mas aí eu respondo de mid, deu ruim lá no bot. Isso aí eu quero fazer mais, velho. Bom dia, Marquim. Passei só pra pedir a Rosinha e um beijão pra esse chat lindo. Valeu, Bill. Amo vocês. Big beijo, valeu pelos 18 meses, senhor. Mano, como que explica esse boneco caçante, mano. Olha o que esse cara acabou de fazer, velho. Não, quem explica esse boneco, velho? Infinity, 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 ó. Mata ele, velho. Tá doido, filho? Ai, senhor, ele vai dar um lixo de cria. Uma palavra, balanceamento. Fica foda. Olha o caçante, como é que um boneco... Fala um boneco quadrado pra não se comparar com o caçante. Sei lá, blitz, né? Imagina esses bonecos. Mano, que porra é essa, velho? Mata esses caras, velho. Pera aí, ó. Que porra é essa, velho? Esse cara tá tirando. Garen, o Dyr. Mas esses bonecos tudo já teve rework, né, velho? Nasus, imagina o Nasus lá. Mano, imagina o Timo enfrentando esse monstro aqui, velho. É só pra o lado, filho. O Timo não faz nada, coitado. Infinity, infinity, ó. Olha lá, o Fido pegou o Aralto aquela hora, mas não fumou nada com o Aralto, né, mano? Menino ali, hein, mano? Cheiro de pagode, velho. Pagodinho dos bons. Bate no Aralto, por favor. Fica melee, fica melee. Safe. Clash mesmo, viu, boy? Clash mesmo, que eu tô aqui de maluco, velho. Caralho, eu tô adulto na gameplay, hein, mano? Tô pensando pra jogar, tá ligado? Ó, boa. Troca o Fido por Gragas. A galera falou isso, mano. Galera não, desica, né? Se eu fosse jogar o... O Cebolão sem ser de Monochampion era melhor, tá ligado? Eu até concordo, porque o Fido tá ruim, né, atualmente. Fido é meio... Tá meio um elmo, né? Mas vamos de mono mesmo, né? Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Tô indo, mano. Tô indo, tô indo. Desanima do menino, não. Desanima dele, não. Desanima. Paralho. Um pombão ali, morreu só um, velho. Não consegui cancelar a mamada do Fido, velho. Dura, 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 dura. Ah! Levanta o pistouro, levanta o pistouro, pistouro, pistouro. Esse Fido é doidinho das ideias, mano. Ah, vazia, legal. Tá, deu certo. Matamos todo mundo. Zônias agora, talvez, velho. Eu vou pegar CDR. Eu não vou fazer cronômetro agora, não. Marquinhos, tenho medo de gastar gold com pink. Muito caro, essa porra. Por isso eu sou bronze? Não. Não é só por causa disso, né? Mas um dos motivos, velho. A ward, ela pode te dar uma kill. A ward, ela pode te evitar uma morte, tá ligado? A ward te dá visão pra você roubar um Baron, né? Então, isso vale mais do que 75 de gold, mano. Tem que parar pra pensar por esse lado, entendeu? Corta o cigarro, Marquinhos. Mano, eu odeio. Palheiro, cigarro, narguileiro, vape. Não chega com esse negócio perto de mim, mano. Eu tenho real nojo, tá ligado? Por quê? É porque meu irmão é viciado nessa praga, mano. Desde os 15 anos dele. Aí o meu irmão já tem 30. E ele tenta largar, mano. Aí é uma luta pra ele largar, tá ligado? Aí, desde criança, eu criei esse nojo, mano, do bagulho. Ua! Ai! Não! Nossa, também que eu consegui notar meu target share. Melhor de base, né, mano? Não entregar vantagem, não, mano. Aqui eu vou pra casa. Mas sempre aqui fortalecendo com você. Beijo para você, Yoshat. Só força, viu, Delgado? Manda força pro Delgado aí, viu, galera? Pô, guerreiro, hein, mano? Obrigado pelo resub com nós, viu, Delgado? Tudo de bom pra você, velho. Vou atacar essa bomba aqui. Quê? Onde o Kuyoni foi? Mano, parece que o Kuyoni eu tô pra trás ali, velho. Calma. Salve, K.D. Um abraço do espaço. Abraço. Presta atenção, filho. Space, né, mano? Obrigado pelos sete meses, mano. Caramba, tá todo mundo meio bêbado, parece. Ó, vou pisar aqui pra curar minha mana, ó, galera, ó. Minha mana curando. O cara tem mana pra próxima luta, né? Ó, curando, mais 19. Mais um pouquinho. Aí se eu sair daqui, ela para de curar muito. Ó, mais três, né? Agora eu consigo pelo menos ter mana pra alguma coisinha, né? Leva aí, amigão. Tô no cover. Eu só quero te salvar, mano. E ele tá querendo ir pra cima. Esse cara é Zeke, hein, velho. Que cara brabo. Tô sem mana, velho. Só quero salvar ele. É por causa da selva, galera. Ali é uma selva, né? Se eu entrar na jungle, eu curo mana. Tem uma mana pra uma barrigada agora. Vai ser no Fiddle a barrigada, hein? Pra cancelar a mamada dele, ó. Olha no Fiddle, de olho no Fiddle. Nossa, nós não temos AD Carry batendo na torre. É, nós não precisamos morrer, não. Vamos embora? Vamos embora que tá bom já. Ó, entrar na jungle, minha mana vai começar a curar, tá vendo? Tô confundindo, hein, filho? Tô confundindo, hein, filho? Parece que o jogo quer acabar aqui mesmo, hein, velho. O invogador saiu do jogo. Nice aí, galera. Bem enxergado, hein, mano? O invogador saiu do jogo. Caramba, fala dele, mano. Partidinha clean, mano. Drim do Drim, mano. Redondo. Maravilha, velho. Ó o Ragu. Ó o Alvidigal aqui. O cara jogou uma vez. Salve, Marquim. Vai do tipo hoje com yoga. Caralho. Maravilha, 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 Maravilha. Legenda Adriana Zanotto